Música É isso aí galera, estou passando aqui, eu sou o Marcos Bencardinho, estou aqui com o meu parceiro Jairo Reis É isso aí, no dia 23 de abril, às 20 horas no meu canal de Youtube, não perca não, vai ter muita viola e violão e muito café brasileiro, é isso aí Música Música Música